E aí Levanta, levanta Aí Vamos aqui Olha o Marquinha aí Olha o de rua Aí Marquinha, dá um joinha Aí ó, sublimeu Pegou mais uma E Marquinha, moção Bom demais Marquinha Fio Soltou Arrebentou a linha Aqui Nossa Aqui, olha Soltou demais Aqui Mostra aí, mostra aqui Mostra aí, você vê Anzol soltou na Cuidado aí, a mão Essa vara aí, abençoada É, meni Aqui